De fato, a maior parte hoje do pessoal tem mais gordura a perder do que músculo a ganhar, em termos de desejo, então a procura de qualquer coisa no meio fitness é muito mais visando o emagrecimento do que o ganho de massa muscular, ainda que todo mundo quer os dois, eu sei. E o que eu quero agora é, Pepe já tirei a vela, pode clicar no gostei e se inscrever no canal. E nessa busca, por exemplo, a combinação de termogênicos se torna muito poderosa. Então, frequentemente alunos meus me perguntam, Leandro Twin, vou tomar termogênico, sei lá, o Abelinha da Oficial Pharma, mais o Hot da Growth e vou tomar mais um Clemb só para dar aquela assustada no coração mesmo. E eu vejo realmente muitos alunos com esse tipo de dúvida. E a pergunta que fica é, qual é a melhor combinação de termogênicos que a gente vai encontrar? Qual é o combo mais forte termogênico do mundo? Termo, calor, gênico, geração. Geração de calor a partir de calorias. Você já aprendeu isso aqui no canal, no vídeo tudo sobre termogênicos. Lembra sempre de procurar, Leandro Twin, mais a sua duvidazinha na frente, que você vai encontrar um vídeo meu aqui no canal. Só que é o seguinte, eu quero combinar. Eles usam, será, que os mesmos sítios? Porque os receptores beta-adrenérgicos são estimulados pela cafeína, pelo clonibuterol. A diferença é que o clonibuterol é mais setorizado. Os sítios que ele usa não são todos. Mas e se eu mexer com outra coisa, um T3 e um T4? Só para dar aquele choquezinho na tireoide. Quanto mais termogênico você precisa tomar junto, mais ineficiente é a sua dieta e o seu treino. Sempre é assim. É chato falar isso. Parece até que é arrogância. Parece até que é venda do próprio serviço. Você sabe que não é. Boa dieta e bom treino, o termogênico tem uma eficiência baixa, quando você fala de uma performance normal. O que é uma performance normal? Um homem que vai querer descer para oito, nove por cento de gordura corporal, ou uma mulher que vai querer descer para dezoito, sabe, por cento de gordura. Para chegar nisso você não precisa tomar termogênico, principalmente se entupir de termogênico. O termogênico, o efeito principal dele não é aumentar o seu gasto calórico parado, e sim melhorar a questão de conforto na dieta. Ou seja, você tem menos fome, menos ansiedade para comer, você tem mais disposição para treinar, e por último você vai melhorar a queima de gordura. Então, quando eu vejo uma medida dessa, você vê desespero. E é normal, a gente fica desesperado mesmo. Vocês sabem do meu histórico de obesidade. Então, claro, eu entendo a cabeça de todo mundo. Se naquela época eu tivesse um combo que eu acreditasse, eu ia tomar. Só que quando vocês misturam muitas drogas, e a cafeína também é uma droga, então, cafeína, ioimbina, efedrina, clenbuterol, T3, T4, entre outros, DNP e coisas exageradas, vocês estão falando de um processo legitimador do encurtamento da vida. E se eu falei difícil, e isso é instintivo, às vezes eu falo umas palavras assim, eu quero dizer que você vai morrer mais rápido, porque isso vai fazer mal para o teu coração, isso vai te dar azia, isso vai ferrar com o teu humor, você vai dormir menos, etc., etc., em troca de um efeito não tão alto. Quando as pessoas fazem tudo isso, normalmente o que acontece? Elas conseguem ter uma disciplina plena na dieta, porque essas substâncias, elas são substâncias que geram anorexia, ou seja, não tenho apetite para comer. Sem apetite é óbvio, eu vou fazer a dieta que é pressuposto, às vezes eu faço até menos, perco mais peso do que deveria, perdendo massa muscular, que é totalmente desinteressante, porém você vai conseguir o seu resultado. Só que se você comesse exatamente a mesma coisa sem elas, você perderia muito parecido. E eu sei que para os mais novos, para os mais jovens, eu pareço estar falando algo, uma besteira, algo... Mas para quem é mais antigo, que é antigão no bagulho, sabe que realmente é assim. O que vai mandar é dieta, treino e cardio. Agora, você pode usar alguma coisa dessa para dar uma melhoradinha? Show de bola. Como é que você faz isso? Não é usando todos de uma vez, porque no momento que o seu corpo se acostumar, e acredite, ele vai se acostumar cedo ou tarde, e normalmente é mais cedo do que o que você precisa. Você não tem mais o que fazer, você está tomando um monte de coisas, não está emagrecendo, não consegue fazer dieta, não tem disposição, ou seja, você se ferrou. Porque você ia ter que descontinuar eles, para depois voltar. E quando você descontinuar, o que vai acontecer? Lá de baixo vai vir aquele pula pirata do rebote. Então, como é que eu uso um termogênico se eu for usar? Começa pelo mais fraco. Eu não vou entrar aqui em mérito, marca X ou marca Y, não é o caso do vídeo. O que você deve começar é um termogênico de suplemento. O termogênico de suplemento vai ser a categoria 1. Você pode começar sem ele. Vou colocar agora, deu um pouquinho de fome, disposição, caiu um pouco, põe um termogênico. Um desses comuns mesmo. Agora caiu muito, ainda tenho muita gordura a perder, etc. e tal, estou sem disposição, muita fome. Posso pensar em parar ele e entrar com uma cafeína e efedrina, que aí é droga, tem colateral, mais do que a própria cafeína, é lógico. Clembuterol, posso pensar em um desses dois. Vou ficando neles e tal, ou um ou outro. Aí depois eu vejo que estagnou e tal. Posso pensar em mexer com T3 e T4? Conselho, não mexa. Depois você tem um crash hormonal, assim quando você manda esteroide anabolizante que seu eixo inibe, nós também temos uma inibiçãozinha do eixo da tireoide. E aí, se você acelera a tua tireoide, você até tem resultado, muito bacana e tal. Só que quando você tirar, demora um tempinho para voltar. Nesse tempo a chance do rebote é maior. Leandro Twin, o rebote pode acontecer com o termogênico? Pode, mas é menor, é mais fácil de lidar. T3 e T4, na minha opinião e na opinião de muitos coaches, na verdade eu acho que a opinião de todo coach de bom senso, só para não ficar, não dar tretinha na internet que vocês gostam, eu estou fora de treta, ninguém apoia isso, para quem não vai competir. Ou competir ou um shape de competição, porque tem gente que pode querer um shape de competição sem competir, não é nada de errado nisso. Não vamos ficar julgando ninguém. Mas sempre a conduta é qual? A evitar. Eu vejo gente falando assim, pô Leandrão, já quero usar Clembuterol. Cara, não é assim. O Clembuterol é o seguinte, você vai começar fazendo tudo certo, você vai de repente colocar um termogênico, e aí você não chegou no teu objetivo, o teu objetivo é acima do normal, ou você tem pressa do teu objetivo, você precisa perder, sei lá, eu tenho aluno que é modelo, ensaio fotográfico, Leandrão, preciso perder rápido. Então você vê que a rotina, o objetivo dele demanda mais força, porque se você não tem pressa, e não deve ter, isso não é o ideal que aconteça, mas se você não tem pressa, fica no termogênico, estagnou, ficou insustentável, faz um mini-bulk, duas, três, quatro semanas com a caloria mais alta, o metabolismo acende, volto com a caloria mais baixa sem o termogênico, depois coloco o termogênico e faço novamente o processo, e assim eu vou emagrecendo. Esse é o melhor combo de termogênicos do mundo, é o que você menos usa, por incrível que pareça. Vale lembrar que eu não sou da organização contra termogênico, da seita anti-queimadores de gordura, não é isso pessoal. É que a minha experiência prática já viu muita frustração, já viu muita gente tomando colateral, quer ver um negócio comum? Estou tomando um termogênico, eu não estou sentindo nada, vou aumentar a dose. Por quê? Não, porque eu não estou sentindo colateral, mas você toma para sentir colateral? Porque se for assim, tem um veneninho que eu posso te indicar, que chama chumbo, já toma e já morre, já para exagerar, já que é para sentir, vamos para o céu. Estou exagerando, às vezes está até sendo grosseiro, desculpa se eu estiver sendo grosseiro, não quero ser essa pessoa tóxica assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você toma alguma coisa para ter resultado, está secando? Estou. Está confortável? Está. Não aumenta nada, está guinei, estou com muita fome, muita indisposição e tal, você vai cogitar, você vai estudar, ver se compensa subir uma dose ou colocar algo mais forte de acordo com o teu objetivo. O objetivo tanto é fase final quanto pressa para chegar lá. Lembrando que a pressa é inimiga da definição, não é da perfeição? Deve ser também, mas frase fraca, eu estou tentando popularizar a minha mesmo porque eu sou desses. A pressa é inimiga da definição, ou seja, quanto mais rápido você querer perder o peso, provavelmente menos definido você vai terminar, porque você vai perder massa muscular ou vai deixar de ganhar nesse processo a qual sim é possível dependendo da estratégia, do estágio que você se encontra, etc., do ambiente hormonal que você se encontra, etc., etc. Agora, Leandrão, fala para a gente top 7 para perder gordura, aquelas substâncias maquiavélicas mesmo de adiposidade, desculpa maquiavel, fui ingrato com você porque maquiavel não quer dizer necessariamente ruim, mas algo que seja realmente, sabe, desgraçado mesmo para gordura. Então, dá uma assistida nesse vídeo aqui que tem quase um milhão de visualizações.